O motinho pronta, vamos sair para um rolê, a gente vai sair para um rolê por Minas Gerais, sete e pouco da manhã agora, vamos fazer o primeiro destino, vamos ver se a gente chega na nascente do São Francisco. Bora cara, começar a fazer uma viagemzinha aí bacana, para clarear a mente, é bom né, bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Estou tão feliz. A gente fez a primeira pernada, deu 180km mais ou menos, estamos aqui em Casabranca, já muda muito louco, que muda toda a geografia do lugar, o clima, tudo né, já esquentou né, que já esquentou, a minha pra frente vai esquentar mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Brasil, né? Ah, vamos fazer sumo, vamos pra fora, não sei o que. Cara, tem lugar bonito aqui, hein? E vou te falar uma coisa, a gente pegou um pouco de estada pedagiada, né, que já tá abrindo a Conceição, né? Estada com Conceição e já tá melhorando, né, meu? Já tá bem melhor, né? Não, cara, ou assim, o... Vista dupla, né, cara? É, um bom troço, é. Mas tá bem pavimentado. Mas tá bem pavimentado, você não pega buraco. É, outro caminhão. Outro caminhão. Muito creche de ultrapassagem. Passarinho dando razão. Passarinho querendo pegar... Passarinho querendo catar o Adriano. A minhoca da Adriana. Vai que a gente ficou fumando doido ali. Aí é isso, mas já tô cansado, cara, eu tô querendo é dormir. E o Flávio falou que não vai dormir sem tomar banho. Eu vou num suei? What you will... Whichever way your life would turn... It's always up to you... You were born... To lead... It's always up to you